É tão bom ver Tarlinhos Maia sorrindo novamente. Sabe aquele jeito que você gosta, agora a gente vai estar com o seu casco. Sabe aquele jeito que você gosta, agora a gente vai estar com o seu casco. Sabe aquele jeito que você gosta, agora a gente vai estar com o seu casco. Sabe aquele jeito que você gosta, agora a gente vai estar com o seu casco. Sabe aquele jeito que você gosta, agora a gente vai estar com o seu casco. Pessoal pode se agachar aí, pode se agachar. Pessoal pode se agachar. O que está acontecendo? Pessoal pode se agachar. 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 Música Legenda por Sônia Ruberti